E aí vocês! Antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês pra me seguir no meu Twitter, que é esse daqui e também no meu Instagram, que é esse daqui. Então me segue nessas duas redes sociais. Quem aí se lembra do final do Orkut? Bom, quem teve o Orkut sabe muito bem que uma das coisas mais comuns por lá era ver o quê? Correntes. Era aquela rede tudo colorida, aquele monte de imagem, né? Aqueles textão que era maior que uma redação. E é claro que a gente repassava, né? Só que a pessoa que era apaixonada por mim não me chamou em 5 minutos no MSN, né? Depois que eu repassei, não me chamou não. Sabe aquele sonho que se realizasse eu falasse a palavra Jesus 5 vezes e segurasse minha mão por 5 segundos? Então, não se realizaram. Tá, eu confesso. Eu repassei Correntes naquela época. Eu tinha medo do que podia acontecer. Tinha medo de ter 7 anos de azar. A minha vida não dá certo. Tinha medo de acontecer algo com minha mãe. E aí cada dia esse meu medo só aumentava. Tudo eu tinha medo. Tanto aí que eu repassava, repassava. Tudo que eu vi eu repassava. Até que um dia eu disse. Tá bom, chega. Eu cansei. E eu me curei. Aí você pensa. Ah, mas com o fim do orgulho as correntes acabaram também. Nada disso. Aí hoje em dia eu ligo meu celular, vejo que tem mensagem, fico todo feliz. Aí eu vou ver que das 11 mensagens que eu recebi, 12 são correntes. É sério, eu queria saber porque isso ainda existe. Queria deixar bem claro aqui que seu WhatsApp não vai ser cancelado em 20 dias se você não repassar a mensagem. Se você enviou aquela mensagem pra 5 grupos, não vai aparecer emoji nenhum. Vai continuar a mesma coisa. Enviou de besta. Só porque você não enviou aquela mensagem não quer dizer que você vai deixar de acreditar em Deus. Se você fechou sua mão, disse Deus 3 vezes, fez um pedido, mandou pra 3 grupos e depois abriu sua mão de novo, não vai acontecer nada. Vai estar a mesma coisa. Então bora parar aí que isso daí tá feio. Gente, o WhatsApp é pra conversar, pra você perguntar se tudo bem, pra você falar lá com o crush, com o que você quiser. Não pra estar mandando corrente, porque é isso que acabou a rede social. Porque você viu o final do Orkut, se acabou por quê? Por causa das correntes, né? Jogar tanta praia que ele se acabou. Então para de mandar essas mensagens, repassar essas besteiras aí, porque é tudo besteira. A única coisa que você tem que repassar é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, sim, você tem que repassar ele. Inclusive, agora, você feche sua mão, diga seu nome 3 vezes e compartilha esse vídeo aqui que você vai ver a máscara. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Então deixa aí seu like, né? Curta aí esse vídeo, senão sua mãe vai quebrar o pé em 3 dias. Se inscreve aqui no canal, né? O botãozinho vermelho aqui embaixo. Se não, quando você estiver dormindo, quanto menos esperar, alguma coisa vai acontecer. Né? Não sei. Minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Então você vai lá, me segue no Twitter, no Facebook, no Snapchat. Tem um grupo do canal no Facebook. Então vai lá, segue nas redes sociais, que é muito importante também. Aproveita e comenta aqui embaixo sua opinião sobre o vídeo. Se você gostou do vídeo. Se você já mandou correntes. Quais correntes você já receberam, né? Então deixa aqui nos comentários do vídeo o que você quiser. E é claro, como eu já disse, fecha sua mão. Diga seu nome 3 vezes. Compartilha esse vídeo aí, porque você vê a máscara, né? Compartilha o vídeo aí, que é o importante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.